E aí, pô, eu acho que dá nisso, né? Porque pega umas pessoas que o único conhecimento que tem do universo cinematográfico da Marvel é o próprio universo cinematográfico da Marvel e não todo o background que vem junto, né? Dos quadrinhos, da cultura que vem, que esses quadrinhos do qual esses quadrinhos se inspiraram e tal. Se você parar pra pensar desde quando existem quadrinhos, quanto tempo tem Marvel? Quanto tempo existe? Então, pô, se você pega desde os anos 60 que surgiu o Quarteto Fantástico e vem até hoje, 80 anos só de quadrinho da Marvel com o logo Marvel. Capitão América é de antes disso ainda. E aí tem muita história pra contar. O problema é se o cara não gosta, não tá nem aí, o cara não tem nenhuma base de 80 anos de história pra se causar. Mas eu acho que o universo compartilhado prende isso. Nossa, mas faz sentido com um calendário muito curto, né? Se um calendário for mais folgado, do tipo, ah, tem tempo pra planejar. Um universo compartilhado dá pra trabalhar, eu acho. É, eu acho que dá pra trabalhar, porque assim, a Marvel, diferente da DC, ela não tem muitos reboots, né? Ela implementa algumas coisas nas histórias ali e segue. Só que muda algumas coisas ali, muda os traços dos escritores, né? Nas histórias. Por que que no... É que no filme, pra mim, no universo compartilhado live action, teria que mudar os atores, sem perder a história. Só que isso é muito complicado de se fazer em live action. Você troca o Robert Downey Jr., é o mesmo Homem de Ferro, vamos lá, e aí? Porque no quadrinho, é isso que acontece. Ele vai ter outras histórias, só que com traços diferentes. São atores diferentes dando vida ali, digamos assim. Então, como é que faz isso no live action? Porque o Robert Downey Jr. não aguenta ficar 20, 30 anos. E pro universo ser extenso, igual esse de 80 anos de histórias, eu acho que precisa aprofundar nessas histórias. Precisa trazer elementos, conexões. Como é que faz isso? Se não mudar atores? E a... Pra manter os caras vivos, pra manter o Guiá, mano. Eu acho que o... Esse ponto, eu não concordo tanto, de ficar mudando cada tempos e tempos. Mas fazer fases, igual a Marvel tá fazendo, e encerrar essa fase. Rebutar tudo. Rebutar tudo. Eu acho que não tem isso nos quadrinhos. Beleza, porque nos quadrinhos você desenha, mas ele continua sendo Peter Parker, ele continua sendo Tony Stark, continua sendo aquele mesmo personagem. Nos filmes, além do cara envelhecer, o cara vai ficando caro se o estúdio se manter. Então, não é mais fácil trocar o cara? É mais fácil trocar o cara, mas aí você ficar trocando toda hora. Por que que trocou esse e não trocou esse? Aí tem que trocar todo mundo. É isso que é o... A parada de causar uma confusão. Ah, mas esse cara tem alguma coisa a ver com aquele outro? A galera confunde até hoje. Mas esse The Batman, o que que tem a ver? Mas é continuação daquele outro Batman lá? O pessoal fica com isso com o dublador. Trocou o dublador do Captain America, que não era o mesmo de 2002, trocou. Cara, como assim? Tem gente que tem confusão com o Coringa. Quer ver um exemplo disso, cara? É o James Bond, 007. Eles sempre trocam à toa. Mas por fases. Mas quando trocam, é um reboot. Ninguém fala que é reboot. Vai fazer entrevista? Reboot? Não. Claro, nem surge. Sabe? Mas você vai ver o filme, pô, é outra história. Aparecem os personagens, eles reescrevem. Sim, tanto que o Cassino Royale, por exemplo, que é depois de sei lá quantos anos que já tem James Bond, James Bond acho que é anos 60 também. E aí você pega, ou até antes, você pega até o Cassino Royale, que é dois mil e pouco ali, são muitos anos que já se passaram, mas o Cassino Royale, na teoria, é uma das primeiras histórias do James Bond. E aí depois continua o resto, então é como se fosse meio que um reboot, mas não é. Então pra Marvel, você rebote isso a cada 20 anos, meio que isso, e constrói sagas em cima disso? Eu concordo. Eu concordaria com isso. Assim como, por exemplo, chegar agora num Vingadores 5 e fazer uma guerra secreta e rebutar tudo. A partir de agora, começa um novo universo da Marvel. Esquece aqueles atores, vocês querem um Homem de Ferro? A gente tem um novo aqui, é esse ator que vai ser agora. Assim como a DC tá fazendo. Sim. Tira agora aqueles atores lá, aquele universo não existe mais, e esse novo universo aqui com esses novos atores. Mantém eles alguns anos, quer continuar o mesmo universo, rebuta esse universo com algum evento. Opa, beleza. Com algum evento. Porque o ponto que eu ia citar aqui é tipo, beleza, mas a gente tem personagens novos entrando agora. Tipo, a nova arqueira. O próprio quarteto. O próprio quarteto. Pra entrar pra ser rebuto. É a chance. O T'Challa, a criança que apareceu lá. É a chance deles rodarem. É a chance deles rodarem. Eu também acho. Até porque, assim, eu acho que os quadrinhos tem uma suspensão de descrença que não funcionaria no cinema. Em live action, né? É, porque, como o Rino mesmo falou, tem personagens que estão aí desde os anos 60, né? O Quarteto Fantástico, O Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um bom exemplo, né? Porque ele é adolescente desde os anos 60. Toda vez que tenta fazer ele ser adulto, volta porque não dá certo. Ninguém menciona que ele é imortal. Ninguém menciona. É verdade, hein? Mas ele tá aí de boa. A Tia May também, né? Às vezes tá viva, às vezes não tá. Ela fica mais jovem. Ela fica mais jovem, a Tia May. E porque, pô, muda o traço. E tudo bem, Nova York, às vezes, é invadida por uma horda de, sabe, gigante de gelo. E, às vezes, é invadida por vampiro. E nada acontece, sabe? Começa uma outra história, o pessoal tá lá, trabalhando normal, indo pro trabalho. O povo de Nova York é maluco, sabe? Aquela cidade é insana. Aquilo se muda. Sabe? É uma suspensão de descrença que existe no leitor de quadrinho. Que, se eu começo uma história nova, aquilo meio que se reinicia, mas não se reinicia. Porque as coisas que aconteceram são válidas, né? Sim. A cronologia continua. Tanto é que, no universo Marvel e DC, não tem a data precisa. A gente não sabe. Que é 2019, que é 2018. Mas é subentendido que é. Sim. Até pra darem uma burlada na gente, né? Teve uma conversa esses tempos atrás, eu acho que foi um tweet, eu não sei exatamente o que foi, mas um dos editores chefes da Marvel, da Marvel Quadrinhos, ele fez alguma coisa que perguntaram pra ele, ah, e quantos anos tem tal personagem, fulano? E ele respondeu, cara, o universo Marvel tem 15 anos. O universo Marvel, desde o começo até agora, tem 15 anos. O resto, esquece. Não leve a sério. É um produto de entretenimento. Você não deve levar ao pé da letra, que, ah, porque o cara lá, veio o Magneto, veio da Segunda Guerra, e ele tá agora. Se fosse pra ver certinho, o Peter Parker tem mais de 80 anos. De histórias em quadrinhos. É o que torna esses universos de super-herói, o que chamam de soft fantasy, né? É uma fantasia cujas regras são pra serem levadas assim. Só vai, só vai, aceita, sabe? É tipo Harry Potter também, é um pouco assim, não sabe? E vocês acham que o cinema, então, não funcionaria meio que isso? Talvez não teria que criar uma fórmula nova pra funcionar isso? Ou aí que tá o problema? Até o fato do, eu acho que até o fato dos atores envelhecerem, impede que isso seja levado ao pé da letra, sabe? É aí que tá o problema. Inclusive, permite que a gente, as pessoas que veem os filmes, elas vão perceber os detalhes, vão reclamar dos detalhes, ainda mais hoje em dia, sabe? Os filmes podem se dar a liberdade de serem mais detalhados, de ocultarem mais detalhes da trama, porque as pessoas vão perceber, porque vão pra casa, vão pesquisar, vão ver na internet, sabe? Antes, um filme dos anos 80, 70, precisava ser bem mais expositivo que um filme de hoje, porque hoje as pessoas têm mais acesso à informação, né? Então, eu acho que isso afeta diretamente a produção desses filmes de super-herói, assim, porque as pessoas vão se ater aos detalhes. Sim. Então, não dá pra ignorar isso. Isso que a gente tá conversando do tipo, pô, tem que ter um reboot, tem que ter ciclos. Acho que, em vez de ser evitado, contornado, tem que ser aproveitado como um recurso, né? Vamos celebrar esse ciclo. Uhum. Pô, vai chegar o fim desse ciclo. Sim, o grande evento que você falou. Exatamente. O grande evento. Vai começar um novo ciclo? Pô, vamos celebrar. Como é que vai ser o início desse ciclo? Inclusive, acho que um grande erro de Vingadores Ultimato foi eles saberem que vão continuar, mas não planejarem como vão continuar logo em seguida. Você acha que precisava, o Ultimato precisava ter uma cena pós-crédito? Não sei, uma cena pós-créditos, mas tipo... Uma narrativa dentro do filme deixando brechas pra depois? É, tipo aquela cena do velório, sabe? Talvez ter mais pessoas ali naquele velório que deixassem indícios que vamos estar presentes no futuro. Pra mostrar que o inverso não acabou, que tá... Pô, por exemplo, não lembra daquele garotinho do Homem de Ferro 3? Exato. E tá lá. Cadê ele? Agora cadê ele? Exato. Esse garotinho foi a maior... Cadê? O maior bait do mundo. O maior bait e o maior delírio coletivo que existe na WMCU. Porque todo mundo viu esse moleque e, meu Deus, esse moleque vai ser o novo Homem de Ferro. Esse moleque é o Beyonder. Pra que ele apareceu? Outra parada também, a filha do Tony Stark. É outra parada. Você viu a cena deletada que tinha dele, encontrando ela dentro da joia da alma? É. É. Exato. Deletaram essa cena. É outra parada. E é uma cena muito foda. Só que eu acho que se ela tivesse, eu queria que tivesse o Hulk se encontrando com a Natasha. Agora imagina se em Vingadores Ultimato, em vez dele ter tido uma filha, ele tivesse adotado uma filha e essa filha fosse a Riri Williams. Se conectaria muito mais, né? Se conectaria muito mais. Agora, se você quer fazer um grande evento e continuar o mesmo universo a partir daí, eu acho um pouco mais complicado de fazer. Um novo universo. Você vai perder a história daquele personagem. Não, não, não. Fazer o mesmo universo. O mesmo universo a partir daquele grande evento e continuar a partir daí. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Eu acho isso um pouquinho mais complicado de fazer. Que é o que está acontecendo.